Atenção você amigo cliente da Rodoviária Virtual que quer uma viagem legal para Vilhena, no estado de Rondônia, compra pelo nosso WhatsApp 45BB 98159122 ou pelo nosso site rodoviaravirtual.com.br diariamente partindo de Cascavel às 22 horas e 20 minutos. Então você amigo cliente que deseja ir para Vilhena, estado de Rondônia, pode comprar sua passagem pela rodoviaravirtual.com.br ou pelo nosso WhatsApp 45BB 998159122 Atendemos pelo PIX, por Téricas Caixa e pelo nosso site. Muito obrigado e tenham todos uma excelente e abençoada viagem. Quer uma viagem legal? Vá com a Rodoviária Virtual, em parceria com a Eucatum para Vilhena, no estado de Rondônia. Muito obrigado e uma ótima e abençoada viagem.